Hoje, o Brasil soma quase 250 milhões de aparelhos celulares. Por onde se olha, sempre tem alguém com o telefone na mão. De acordo com uma pesquisa da Intel, 40% das pessoas entrevistadas não largam o telefone nem mesmo para ir ao banheiro. Praticamente o dia todo. Eu uso para trabalhar, para falar com os meus amigos, familiares, o dia todo. 80% assumem que quando vão dormir, deixam o celular ao lado da cama. Bom, vivo sem ele, né? Porque até durmo do lado dele, porque já chegou uma mensagem, estou se interagindo com os amigos e não tem como viver sem ele. O ser humano não sabe mais viver sem o celular. Ele parece que virou o nosso melhor amigo. Segundo a pesquisa, os adolescentes chegam a enviar até 3 mil mensagens por mês. É um meio muito importante para a gente conversar com as pessoas, né? Poder se comunicar, às vezes precisa, em algum lugar, em alguma ocasião. Eu acho que eu não conseguiria viver sem. A pesquisa ainda aponta que 50% das pessoas pensam que a vida social deles seria pior sem um smartphone, dado não tão preocupante para esse psiquiatra. A gente vê pessoas que não interagiriam de forma nenhuma interagem pela internet, né? E essas pessoas, às vezes, pode ser o primeiro passo de uma interação real para elas. Pode ser um jeito de se aproximar do contato real. Eu falei, isso vira um problema quando isso se torna exclusivo. Quando a pessoa, o único contato social da pessoa é a internet. A pessoa não... Se usar a internet, por exemplo, para você marcar o encontro com seus amigos, facilita demais, né? A vida. Agora, se você só ter contato com seus amigos pela internet, realmente pode ser problemático. O celular já faz parte do cotidiano. É praticamente impossível ficar sem ele. Aliás, trocá-lo só se for por outro meio de comunicação. É só pela internet que eu consigo também falar com os meus amigos, da mesma maneira que no celular, né? O celular já faz parte do cotidiano.